Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como hackear qualquer porta, cofre, baús, tudo que tiver trancado. Vocês vão precisar aqui desse item que é o DigiHacks. Eu já fiz um vídeo mostrando como é que vocês conseguem DigiHack infinito. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês. O que eu aconselho é você fazer primeiro? Save. Porque se você não conseguir, você vai perder o teu DigiHack. Então você vem aqui, recarrega e assim você consegue ter o DigiHack novamente. Então, basicamente, se eu já tenho o meu DigiHack novamente, eu consigo abrir de novo, tentar de novo pelo menos. Então vocês basicamente têm que coincidir os buracos que tem ali de trava, tanto em cima como embaixo. Vocês têm que contar que vocês vão ter que ter círculos para os de baixo. Eu gosto de começar pelos de baixo, entendeu? Fazer ali e ver os de baixo primeiro, fica já reservado e depois eu vejo os de cima que se encaixam, quando é muito complexo. Então, basicamente, é fazer encaixar todos os círculos da direita com tracinhos nesses buracos que tem aqui. E ter a certeza que depois vocês vão ter mais círculos para encaixar nos buracos que estão embaixo. Ou seja, vocês têm que olhar para o círculo de cima e você tem que olhar o de baixo. O de baixo que eu estou falando é o de dentro. Tem que olhar para o círculo de cima, que está branquinho agora, e tem que olhar para o de dentro. Então você tem que fazer cálculos, você tem que ter a certeza que todos os símbolos vão coincidir. Então, basicamente, o tempo é demorado. Isso aqui você perde tempo aqui tentando fazer isso. Olha, esse aqui não coincide com o de baixo, coincidiu com o de baixo. Então eu vou deixar esse aqui reservado para o de baixo. Ou melhor, para o círculo de dentro. Esse aqui também coincide com o de dentro. Deixei reservado. Tem um, tem outro que está reservado ali para dentro. Esse aqui coincide aqui. Então, basicamente, eu vou começar a usar. Agora eu tenho ali um de dois que eu vou apanhar para aqui. E o de dentro foi aquele que eu já vi, que é este. E era outro que eu já deixei marcado também, que era esse aqui. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau!